Pessoal, tudo bem? Eu sou o André Doutra e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, pessoal, eu vou estar fazendo um review de um material, de um conteúdo, ou melhor, de um comentário que me acabou de chegar. Vou mostrar aqui pra vocês. A caixa tá aqui, acabei de abrir, tá bom? Comprei na Família Cristã, é uma promoção que eles fizeram. Então, mas antes de apresentar esse material pra vocês, peço pra vocês que vocês dêam um joinha aí. Tá bom, gente? Se inscrevam no nosso canal, nos ajudem. Esse material que eu acabei de comprar, ele é de um teólogo reformado. De um pastor batista reformado, do século 16 e 17, se não me falha a memória. De 1697 a 1771. John Gill. Talvez muitos não tenham ouvido falar, ou já começou a ouvir falar, porque há uma promoção aí na Família Cristã, na livraria. Estão apresentando aí um preço muito acessível desse comentário, né? Desse conteúdo que é excelente, gente. Pra quem não conhece John Gill, em 2013 eu comprei esse material aqui. Peraí, aqui, ó. Esse material aqui, ó. Que é o Champlin, né? O material de Champlin, né? A teologia dele, versículo por versículo. O comentário dele, versículo por versículo. Que é o Antigo Testamento, com dois dicionários. E temos também o Novo Testamento. Eu não tenho o Novo Testamento ainda, mas, assim, Champlin, ele cita muito o John Gill. Então, eu comecei a ouvir, lá em 2003, lendo. Eita, tem um mosquitinho aqui mexendo o saco, gente. Meu pai do céu. Peraí, deixa eu achar um veneno aqui, pra matar esse monstro, que não sei como que ela entrou aqui. Dois mil anos depois. É, a gente vai ficando velho, gente. Uma coisa legal que a gente gosta é isso aqui, ó. Aí, tem uma coisa boa pra matar Pernilongo, e matar mosquito, é isso aqui. Passaram os 40 anos, você deixa de jogar videogame, pra ficar brincando com isso aqui. Mas, beleza, vamos lá. Deixa aqui do lado aqui, que se essa mosca aparecer de novo, eu pego ela. Então, gente, voltando, né, John Gill, eu comecei lê-lo, isso lá em 2003, não lê, perdão, não lê John Gill, mas, ler referências a ele, no comentário de Champlin, que faz muita referência a John Gill, né, John Gill. E eu acabei de comprar esse material aqui, que é o comentário bíblico de John Gill, esse aqui, ó. Tá? Eu tô aqui com a irmã, o Evangelho de João, vocês veem, é muito, um conteúdo muito extenso, né, grosso, material grande, é, um conteúdo bem, é, com muitas páginas, e eu tenho aqui também, uns outros, né, deixa eu pegar aqui, né, tenho aqui, Lucas, também, vai ver que é extenso, o de Marcos, já é um pouco mais fino, e o maior aqui deles é o de Mateus, né, o de Mateus, ele é maior, tá vendo aqui, gente, ó, a grossura do de Mateus, tá? Mas vamos lá, eu quero apresentar pra vocês aqui, um pouco da, da, desse material, tá bom? Desse conteúdo teológico, muito bom. E eu vou mudar a câmera aqui, pra vocês terem uma base no que eu tô falando. Tá aqui, pessoal, é, mas antes de falar também do, o evangelho aqui de João, mostrar um pouquinho pra vocês, eu tenho esse aqui, ó, no Kindle, né, é, mostrar aqui pra vocês, que é o, Família Cristã de John Hill, um filme pela Amazon, na verdade eu tenho o, o, aquele Amazon, o, o Amazon ilimitado, né, então tava de graça, assim, pelo Amazon ilimitado, e eu baixei pra ler. Muito bom, aqui, ó, ele, os deveres, né, bíblicos, os maridos, esposas, pais e filhos. Ótimo, ótimo orientação bíblica aqui de John Hill, sobre a família, tá? Agora, eu gostei, agora quando saiu esse comentário aqui, apesar que, assim, eu só senti um pouco, assim, não vou dizer que não gostei, até, não, não, não é um problema tão grande, acho que é de cada um também, é questão da tradução, mas não sei se foi só no ponto que eu li, mas vamos ver nos demais, eu vou abrir aqui pra vocês verem, tá bom? Ó, abri aqui no, no texto, né, de, deixa eu baixar um pouquinho melhor pra vocês verem, não sei se vocês vão ter uma melhor compreensão, uma melhor visão, ó, tá aqui, vamos botar aqui assim, abri aqui, e, no texto, aqui, ó, de, João, capítulo 4, versículo 5, foi, pois, há uma cidade, de Samaria, chamada Sicar, né, fala sobre lá, o encontro de Jesus com a mulher, lá no poço de Jacó, vamos ler um pouquinho pra ver, pra ver se vocês gostam, né, mas vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada, tá, ó, aí, ó, foi, pois, há uma cidade de Samaria, chamada Sicar, agora, chamada de, Nica, deixa eu ver se eu enxergo melhor aqui, gente, ah, não é Nica não, viu, não é Ápolis, ó, Nica Lopes, não é Nica Lopes? ó, de Neápolis, mesmo, o mesmo com Siquem, né, ou Shequem, né, no artigo hebraico, aparece em, em, em sua situação, perto do terreno de Jacó, perto do terreno que Jacó deu a seu filho, né, veja Gênesis, 38, 18, e, e ao mesmo, apenas sua terminação é alterada, em, para a, você vê que assim, que é um, eu vejo um pouco de dificuldade aí, né, nessa questão da tradução, né, não sei, das frasiologias, ou, é, nas frases, né, eu tô vendo um pouquinho de dificuldade, mas, para quem compreende e gosta de ler, entende, né, com a can, em, a car, né, na crônica 2,7, ou, é um novo nome que lhe foi dado, no qual passou, no tempo de Cristo, no qual passou, no tempo de Cristo, você vê que assim, falam que o novo nome é dado, ou como que eles usam a frase, no qual passou, o tempo de Cristo, e pode ser assim chamado, tanto de, né, uma palavra ali, talvez em grego, em hebraico, é o choquer, choquer, que significa, uma sepultura, porque aqui José, e o resto dos patriarcas, foram enterrados, José 24, 32, ou melhor, era o nome, de censura, a ser chamado de, né, choquer, bêbado, não, perdão, já é outra palavra, né, visto que os efraimitas, posteriormente, os efraimitas, a posterioridade de José, que habitava nestas partes, eram infames, pelos pecados de embriaguez, né, daí, sicaram, siqueim, siqueim significa bêbado, menção, é feita no Talmud, de um lugar chamado, arqueo, ou sicar, né, que é o sicar, a parcela de terreno, onde, ou de um campo, como em Gênesis 33, 19, está na versão persa, chamada de uma vinha, e assim, é, nomos, né, traduz como um campo, é nomos, ou nomos, nomos, ou traduz como, um campo, plantado com videiras, que pode servir para confirmar a conjectura sim, sobre sicar, ou ser um apelido, né, eu vejo um pouquinho de dificuldade aí na tradução, ou na ligação das palavras, é, mas é muito bom, gente, para quem entende, para quem gosta de leitura, não vai ter dificuldade de compreensão, né, é, eu abri mais aqui, ó, apesar de que as folhas são bem feitas, não é folha fina, está vendo, muito bem feita, as letras, no tamanho que você consiga ler com facilidade, não precisa nem usar óculos, né, eu uso óculos, mas eu consigo enxergar sem óculos, tá bom, aí, um material muito bom, gente, está de parabéns aí a, a família Cristã, tá bom, e se vocês quiserem mais review, vocês falam, gente, vocês escrevem aí, anotem que eu vou fazendo, tá bom, é, a editora, né, a Pencal, então, tá aí, comentário bíblico de João, versículo por versículo, aí depois nós temos o de Marcos, versículo por versículo, Lucas, versículo por versículo, né, vamos, estou meio desorientado aqui, mas o Matheus, né, aqui, gente, muito bom, gostei muito, parabéns aí, família Cristã, e você, me assiste aí, adquira, adquira, tá, vai ser muito proveitoso aí, pro teu crescimento, pra você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, tá bom, gente? Então, fica aqui a minha gratidão a todos vocês, que ficaram aí um pouquinho de tempo aí comigo, né, pra ouvir um pouquinho sobre esse material, Matheus, tá, bem, bem extenso o conteúdo, são mais de dois mil páginas, Matheus, ó, Lucas, a diferença de Lucas e Matheus aí, ó, Lucas, um pouquinho mais fino, nós temos Marcos, Marcos é o mais fininho que tem aqui, tá bom, e depois, desculpa a tribulação da câmera, né, porque tá em cima da mesa, e, John Hill aí, o comentário de João, que nós lemos um pouco, tá bom? Então, gente, fica aí minha contribuição, pra quem quer conhecer um pouco desse material, eu, que praticamente gosto de leitura, tô adorando, gente, não abri todos ainda, mas, pelo que eu já li um pouco, né, vai ajudar muito aí, contribui muito pra o meu ministério pastoral, é, pra meus estudos pessoais, né, e assim poder também ajudar pessoas no conhecimento das escrituras sagradas, tá bom, gente? Forte abraço, se inscreva no nosso canal, dê um like aí, e fica com a gente aí, pessoal, e fica com a gente aí, pessoal, um grande abraço a todos, Deus abençoe.